É o barbeiro em, vem me no beat, vem conferir, vem Eu vou contar uma história que nem sei nem como foi Só sei que o rato matou o gado e a formiga deu num boi Enchi pneu de trem, no caminho tinha murchado Só foi peixe no rio que morria afogado Puta, puta, puta maluca achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Puta, puta, puta maluca achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso O posto pegou fogo e eu apaguei com gasolina Peguei bigo na filhão e foi maior adrenalina Eu digo, eu digo, eu digo, só que ninguém acredita Desejei um pirulito e no papel criou formiga Por que é mentir, por que é mentir, por que é mentir pra mentiroso Oh, por que é mentir, por que é mentir, por que é mentir pra mentiroso Oh, por que é mentir, pra mentiroso Já explodiu que eu tô ligado Eu falo a verdade, ninguém acredita Segue lá no Insta, Isaías Barber, é a melhor que tá até Plantei uma castanha e quase fiquei maluco O menor caju que tinha, deu dois mil litros de suco, hein Essa história aconteceu lá em Hollywood Eu vi o ceguco, tá jogando bolinha de gudo, hein Tu tá ligado Puta, puta, puta maluca, achando que eu sou bobo Oh, por que é mentir, por que é mentir, por que é mentiroso Oh, por que é mentir, por que é mentiroso Oh, por que é mentir, por que é mentir, por que é mentiroso Puta, puta, puta maluca, achando que eu sou bobo Oh, mulher por que é mentir, por que é mentir pra mentiroso Oh, por que é mentir, por que é mentir, por que é mentiroso É o VM no beat, tá?